E aí, comunidade gamer! Tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Futebol Manager 2017, continuando a nossa carreira com São Paulo. E antes de começar o vídeo, pessoal, vou falar pra você, você já sonhou aí, já se imaginou em virar um jogador virtual de Futebol Manager? Se você já se imaginou aí nessa situação, é a sua chance aí de virar um jogador virtual de Futebol Manager e participar das minhas duas próximas séries que nós teremos aí no nosso canal. Eu fiz um vídeo especial falando sobre isso, dá uma procurada aí, é um vídeo recente. Se você não sabe qual vídeo que é, vai na descrição desse meu vídeo aqui, vai ter o link aí pra esse vídeo que eu tô falando pra vocês. É um vídeo bem legal, é um vídeo que eu tô explicando pra você como é que vai ser e a série vai ser bem legal, vão ser duas séries que eu vou fazer. Já tem mais de 20 pessoas participando, então não perca aí, se você ainda não entrou, por algum motivo não tá sabendo, procura aí, tá na minha playlist, é dois ou três vídeos pra trás desse aqui. Tá o vídeo lá falando, né, virar jogador de Futebol Manager. Vai lá, se inscreve lá pra virar um jogador de Futebol Manager e participar também dos meus vídeos, assiste lá pra você entender como é que faz. E vamos aqui pro nosso primeiro vídeo, você vê aí que pro nosso primeiro, pro nosso vídeo do dia, né, você vê aí que a gente vai jogar contra a equipe do Fluminense, o terceiro contra o segundo colocado. Você vê aí que o Elton recebeu a proposta de empréstimo da Ponte Preta e o Hudson tá insatisfeito com o time. Bom, a gente vai pra esse primeiro jogo contra a equipe do Fluminense, vai de dentro, o Farine, Michael, Lianco, Reinaldo, Rodrigo, Caio, Wesley, Lucas Fernandes, Carlos e Cueva. No ataque, Harold, preciado. É o nosso time, aí a gente vai encarar a equipe do Fluminense, o Fluminense que tá em segundo colocado, não, a gente tá em segundo, não sei se eles estão em segundo ou tá em terceiro, acho que a gente tá em terceiro. Eles estão em segundo, é uma disputa direta, importante, aí a gente precisa dessa vitória, o jogo é no Morumbi, mais do que fundamental, vão ter o apoio do nosso torcedor nessa partida aí que tá valendo muito aí no Campeonato Brasileiro. Então vamos ver como é que a gente vai jogar, vamos ver como é que a gente vai começar contra o bom time do Fluminense até agora nessa temporada. Vamos lá então, e o primeiro tempo inclusive já vai pro saco, já acabou a primeira etapa, final do primeiro tempo, placar de 0 a 0, jogo muito nervoso e nenhuma das duas equipes conseguiram fazer nada na primeira etapa. E a gente começa o segundo tempo, começa a chover agora no Morumbi, primeiro tempo tava ok o tempo, né, de repente começou a cair uma chuvinha e aí a gente veio pra cima, tentando fazer o primeiro gol. O Romaitão com o Bufarini, vem o levantamento, dominou, bateu na zaga, bateu no Wesley, de novo bateu na zaga. O Fluminense se fechou todo aí, só jogando os contra-ataques, só caiu belo desarme ali, a gente não pode deixar o Flux chegar. E aí de novo o Reinaldo, dois desarmes seguidos aí na partida. Apreciaram, tocou pro Wesley, pode inverter tudo, a gente tem que inverter tudo, o Lucas Fernandes tocou pro Rodrigo Caio e inverteu, agora sim ó, tá tudo desafogado aqui, Bufarini com calma, São Paulo trabalha o jogo. Ela chegou aqui no Reinaldo, com Carlos, pro Reinaldo, o Reinaldo levou no fundo, vai ter a chance de reclusamento, a bola passou por todo mundo, ei! Já comemorei até antes, pessoal. Gol do São Paulo, Cueva, ficou livre com gol aberto, nosso centroavante, só o cruzamento, ela passou por todo mundo, o Gu e o Preciado se embolaram ali, a bola passou e aí o Cueva com gol aberto, o goleirão, o Diego Cavalieri também ficou vendido, a gente coloca o primeiro gol, 1x0 no placar. E é hora de mexer, pessoal, vou tirar aí o Martínez, vou colocar o Martínez em campo, vou tirar o Lucas Fernandes, vou tirar também o Rodrigo Caio, vou colocar o Woodson, né, que tá um pouco revoltado aí com a equipe, também vou tirar o Wesley e vou colocar o Wellington, o Wellington que também tá sendo negociado. Coloquei dois jogadores aí que foram alvos das polêmicas aí no início desse vídeo, mas eu preciso de jogadores mais defensivos pra tentar a gente segurar essa vitória de 1x0, fundamental essa vitória em cima do Flu. E aí vem ele sentando empate no finalzinho do jogo, levantamento, o Denis ficou com ela aos 40 no segundo tempo, bela firmeza aí do nosso goleirão que foi um pouquinho mal no vídeo passado, mas tudo bem. E aí a gente tem que tentar, quem sabe, fazer o segundo gol, ó, lá vem o São Paulo pra cima com o Reinaldo, ele vem levando, foi desarmado, o Jonathan faz o passe longo, o Wellington recuperou, mas tocou errado. Lá vem a equipe do Flu, Henrique Dourado, tocou pro Edson, Edson pro Souza, Souza, a bola chegou, belo passe pro Samuel, bateu, e tá lá. Ai, 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 ai. E o gol da equipe do Flu, o gol é de Samuel, você viu aí ele recebeu o lindo passe do Rafinha, finalizou na saída aí do goleirão Denis. Bela finalização, tudo igual agora no Morumbi, 1x1 é o placar, faltava pouco pra gente aguentar, pessoal, faltava muito pouco, infelizmente, a gente acabou tomando o gol, e aí a partida vai escaminhando pro final, o Fluminense volta a jogar todo atrás no seu campo, aí a gente ainda tenta fazer um último golzinho, o Reinaldo ainda insiste, tocou pro Carlos, Martins, pro Wellington, inverteu tudo aqui com o Buffarini, levou pro fundo, e tá jogando o Buffarini, meu cruzamento, ela passou pelo preciado, podia ter sido o gol da vitória, faltam 10 segundos, quem sabe um último ataque aqui, o Wellington tocou, corre pro Buffarini, o Buffarini voltou, não pode voltar essa bola, vamos lá, o Wellington fez o passe pro Buffarini, e o Juizão acabou. Pô, Juizão, podia ter deixado um pouquinho mais, mas também ele tá certo, né, acabou no em cima do cronômetro, final do jogo, 1x1, foi o empate, o Fluminense segue na vice-liderança, a gente segue na terceira posição, com esse empate, a gente deixou escapar a vitória por pouco, pessoal. E aí a gente volta pro menu, a gente vê que o Centurion tá quase recuperado aí, na informação aí sobre os jogadores que estão contundidos, logo logo ele estará de volta pra jogar com o nosso time. Bom, e a gente vai pra mais um jogo, agora vamos pra Libertadores, pessoal, de volta, Copa Libertadores, oitavas de final, vamos encarar a equipe do Santa Fé na Colômbia, a gente vai com o estreante do dia, Jefferson no gol, Buffarini, Michael, Lianco e Reinaldo, o médico é o Rodrigo Caio, Martins, Lucas Fernandes, Cueva e Rogério no ataque, Harold Preciado, destaque a esse nosso time de São Paulo, destaque pro Gato Negro, Jefferson, goleiro que veio aí do Botafogo, e eu numa situação equivocada, se veio aí com o Luizinho Paulista, o atacante do Santa Fé. Eu independente do Santa Fé, esse time, que foi pra final da Copa Libertadores, desse ano contra o Atlético Nacional, eu acho que é, eu tenho certeza, depois eles me falam aí se é ou se não é. Mas o Jefferson, né, eu contratei ele porque ele é um bom jogador, você viu, é o nosso goleiro titular, só que ele já jogou sete jogos pelo Brasileirão, então ele não pode mais entrar em campo pelo São Paulo no Brasileirão. Então ele tá jogando aí a Libertadores. E aí a bola sai, começa o jogo, jogo fora de casa, oitavas de final, você sabe, como é nervoso. E aí o levantamento cortou a zaga. Martínez, quem sabe o contra-ataque agora do São Paulo, a gente vem rápido pra cima, a bola chega aqui no Cueva, lá vem o São Paulo, o Cueva tocou no meio, o Preciado tocou, ele na bola pro Rogério, tá na cara do gol, e tá lá! Gol do São Paulo, você vê ali a nossa torcida, pequena torcida aí no Campini, na Colômbia, e aí o Preciado tocou no meio pro Rogério, o Rogério ficou na cara do gol, no contra-ataque muito veloz, quatro jogadores de São Paulo chegaram contra dois zagueiros, do Santa Fé, e a gente colocou finalmente o primeiro gol, 1x0 pro São Paulo, o gol importante, a gente insiste, a gente não vai diminuir o ritmo não. O Farine com o Martínez, faz levantamento, a bola é boa, cortou a zaga, Reinaldo com o recrutamento, o toque, tá lá! Gol do São Paulo, é de Harold, Preciado é o gol dele, é o nome dele, é o nome do jogador, era só um toque, cruzamento do Reinaldo, a bola foi meio estranha ali, e aí o Preciado cabeceou, meio que parece com o ombro, por isso que a bola subiu, só que acabou aí cobrindo o goleirão, e a gente fez 2x0, que placar maravilhoso, aí o jogo tem nem 10 minutos, então a gente precisa estar atento, e a gente coloca um placar muito importante, 2x0 por enquanto, a gente não diminui o ritmo, o São Paulo começa muito forte esse jogo, o Reinaldo levou no fundo, fez o cruzamento, cortou a zaga, Lucas Fernandes de cabeça, aí o Castelanhos, dessa vez se poupou, ela fez a defesa, o goleirão da equipe do Dependente, do Santa Fe, Dependente do Santa Fe, eu não sei se é Dependente do Santa Fe, mas é o Santa Fe aí, e aí Cueva, tocou no fundo aqui pro Reinaldo, veio o levantamento, o toque, tá lá, mais um gol do São Paulo, é o segundo de Harold, Preciado, esse garoto é craque demais esse cara, hein, muito bom jogador, Cueva ajeitou ali pro Reinaldo, o Reinaldo tá voando, hein, botou o... 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 ai, o... o outro jogador é nosso no banco, lateral que a gente trouxe pra esse jogo, só que ele tá no banco, e tá jogando muita bola, e aí o pênalti marcado, pênalti pra equipe do São Paulo, a chance de fazer o quarto gol em 20 minutos, apenas de partida, vamos lá, a gente pode pintar uma goleada histórica aqui no Alcampim, Preciado, bateu, pegou o Castelanhos, Puxa vida, era a chance do quarto gol de definitivamente matar o jogo, o confronto, a gente acabou perdendo, e aí a gente segura o jogo agora, São Paulo trabalha os passes, Bufarini, opa, recebeu a pancada do Manfredini, ele mesmo que tinha feito o pênalti, tinha levado o cartão amarelo naquela oportunidade, e agora pelo jeito vai ser expulso, hein, vamos ver o que o Juizão vai marcar, Juizão, é, realmente ele deu o cartão vermelho, São Paulo com a menos 3x0 no placar, e aí o Santa Fe vem pro ataque, a tentativa de cabeça, nossa, salvou ali de novo o Reinaldo, linda travada, ele colocou o Álvaro Pereira no banco de reservas, agora eu lembrei quem é o jogador que veio contratado, mas está no banco de reservas, o primeiro tempo acabou, pessoal, e a vitória parcial, que vitória maravilhosa, 3x0 fora de casa, nas oitavas de final da Libertadores, praticamente matando já o confronto, mas ainda tem todo o segundo tempo, então a gente precisa jogar sério esse jogo ainda, vamos lá, Lucas Fernandes está com ela, bateu de longe, e a bola vai nas mãos do goleirão Castelanhos, que fica com ela, vamos ver, é, o jogo por enquanto, bastante controlado aí pelo nosso time, a gente tem que continuar assim, em cima do nosso adversário, Bufa faz o cruzamento, cortou a zaga, Guzman tentou fazer o passe longo, Maicon antecipou, ela chega de novo no, Júlio Bufarini tocou, Lucas Fernandes foi desarmado, São Paulo controlou, só que a Luizinho Paulista tenta abaciar o jogo aí, para a equipe do Santa Fé, Pérez está com ela, tocou no meio, Antico, Antico vem levando, abriu aqui com o Guzman, Guzman faz o cruzamento, Luizinho Paulista rolou no meio, para o Marcinho e está lá, e o gol da equipe do Santa Fé, é de Marcinho, esse Marcinho, quando aparece o rosto dele ali, se eu não me engano, é um jogador que teve bastante passagem, por vários clubes aqui do Brasil, está aí no Santa Fé, eu acho que ele jogou pelo Palmeiras, se não estou enganado, eu posso estar enganado, eu não sei, não tenho certeza, depois vocês me falam aí para mim, pessoal, e aí vai sair o Reinaldo, para a entrada do Álvaro Pereira, tambou cansando o nosso jogador, vou tirar o Lucas Fernandes, colocar o Wesley, e vou, na nossa última alteração, vou tirar também, acho que o, eu não sei o que eu vou tirar agora, vou tirar o Rogério, colocar o Hudson, não sei, vou tirar o Cueva então, vou tirar o Cueva, vou colocar o Hudson, e aí vou recuar aqui o Hudson, vou fechar com o nosso time, eu sei que a gente está com jogador a mais, só que a gente tomou um gol com jogador a mais, e eu sei como esse football manager gosta, de pregar peça na gente, então, eu vou mudar um pouquinho a equipe, se tiver até recuei o Wesley, estou me fechando um pouco, é verdade, mas é porque esse placar de 3x1 é muito bom, a gente pode trazer esse placar com o Morumbi, que a gente provavelmente vamos ter aí, vamos ter, sei lá, 90% de chances de nos classificarmos, aí para as quartas de final, e aí vem o Luizinho tentando a finalização de longe, ele acabou indo para fora, tiro de meta, e o tempo passa, vamos para o finalzinho da partida, já para os acréscimos, o Santa Fé ainda tenta fazer um golzinho, o Maldonado, o Maldonado é aquele mesmo, aquele Maldonado mesmo, o São Paulo, jogou São Paulo, jogou no Flamengo, Cruzeiro, ótimo jogador, e a gente vem para cima, o Juizão encerrou a parada, pessoal, final do jogo, vitória do São Paulo, 3x1 em cima do Santa Fé, praticamente encaminhando, se o Preciado tivesse feito o gol de pênalti, eu diria que está encaminhada, mas nós estamos praticamente encaminhados, aí nas quartas de final, depois dessa ótima campanha, dessa ótima partida fora de casa, aí na Libertadores, e aí a gente volta para o menu, a gente vê que o Wellington vai finalmente acertar, aí sua transferência por empréstimo, para a equipe da Ponte Preta, e aí a gente vai enfrentar agora a equipe da América Mineiro, 19º colocado, você sabe muito bem, se você não sabe, eu vou falar para vocês, toda vez que a gente enfrenta um time lá, debaixo da tabela, a situação é sempre delicada no Futebol Manager, a gente vai de Denis, Bufarini, Michael, Leandro, Reinaldo, Rodrigo Caio, Wesley, Lucas Fernandes, Carlos e Cueva, no ataque Harold Preciado, é o nosso time para jogar fora de casa contra o América Mineiro, eu acho que no primeiro turno a gente perdeu para o América, ou a gente empatou, não lembro, a gente sofreu com o América Mineiro no Morubi, e agora a gente vai jogar no Independência, o América está mal na tabela, está brigando contra o rebaixamento, é uma situação bem delicada, a gente precisa vencer esse jogo, mas como eu falei para vocês, o Futebol Manager já é uma coisa histórica ainda, toda vez que você enfrenta aqueles colocados lá debaixo da tabela, a gente acaba sofrendo aí com uma vitória, com uma partida mais complicada, só que a gente vem para cima, o Cueva Preciado bateu, defendeu o goleiro, depois cortou a zaga, foi a nossa primeira tentativa ofensiva, aí de ataque, e aí o primeiro tempo acabou, você vê aí que o Carlos se machucou, e o jogo segue 0x0, por enquanto vai conseguindo segurar, aí o placar, a equipe do América Mineiro, você vê aí a nossa mudança, nós estamos obrigados a colocar o Rogério, então no lugar do Carlos, o Rogério que foi bem aí na partida de meio de semana, da Copa Libertadores, por isso que eu estou colocando ele aí na equipe, o Carlos não está jogando Libertadores, porque não deu para inscrever, eu tive que fazer três mudanças aí, nas inscrições do campeonato, e o Carlos não deu para ser incluído ainda no time, e a gente vai para mais uma mudança, a gente coloca aí o João Schmidt, no lugar do Rodrigo Caio, para fechar um pouquinho mais, a renovar na verdade o fôlego, ele aí tem um jogador um pouquinho mais técnico, digamos assim, o Rodrigo Caio também é um ótimo jogador, mas o João Schmidt é um pouco mais técnico, vou colocar também o Michel Bastos aí no nosso time, deixou o nosso time muito mais leve para tentar buscar o gol, e aí vem o levantamento, cortou a zaga, ela volta aqui com o Cueva, Cueva com o Wesley, o Wesley tocou para o João Schmidt, a bola chega no Michael, para levantar não, João Schmidt inverteu, boa a bola para o Reinaldo, levou no fundo, fez o cruzamento, toque de cabeça, João Ricardo ficou com ela, aí outra boa defesa do goleirão da equipe do América, e ele chutou para frente, a bola ficou pipocando, a gente recuperou ali, mas o lance acabou, e aí vem o América, João Vitor com o Tony, Tony no fundo para o Jonas, Jonas fez o cruzamento, cortou ali, ela volta para o Tony, Tony tocou mais atrás, a gente recua todo, São Paulo começa a marcar, e o América começa a trocar passos aí no ataque, João Guilherme, tocou ali para o Tony, Gilson, João Guilherme de novo, faz o passe agora na frente, com o João Vitor, e aí o juizão encerrou a parada, final de jogo, que resultado terrível para a gente, outro empate, mais um empate no Brasileirão, e a situação, como eu falei, não está fácil para a gente, mas também não está fácil para ninguém, todo mundo está sofrendo, tendo dificuldade no Brasileirão, e aí um problema de contusão, aí Carlos vai ficar fora, duas semanas aí mais ou menos, por conta da contusão, que ele teve agora, nesse nosso último jogo, e aí uma novidade interessante, é para vocês pessoal, só para trazer para vocês, o São Paulo logo logo, estará em eleições, aqui no jogo, nós teremos uma eleição, o presidente Leco ainda não definiu, se vai participar, de uma alternativa, do segundo mandato, ou não, enquanto isso, dentro do campo, nosso foco agora, é encarar o Independente Santa Fé, jogando no Morumbi, a gente vai de Jefferson, Bufarini, Michael Lianco, e Reinaldo, Rodrigo Caio, Martínez, Lucas Fernandes, Cueva e Rogério, no ataque, Harold Preciado, é o nosso time de São Paulo, para encarar o Santa Fé, toda hora eu falo o Independente Santa Fé, eu acho que é, não tenho certeza, depois vocês me falem, me falem aí nos comentários, se esse time é o Independente Santa Fé, ou não, aquele time que foi, vice-campeão da Libertadores, nós vamos jogar contra a equipe, aí do Santa Fé, no Morumbi, primeiro jogo, 3x1, uma chance muito grande, a gente tem aí, de garantir a vaga, por isso que o torcedor, lota né, Morumbi, lota o nosso estádio aí, em apoio, a equipe tripulou, vamos então, para cima deles, pessoal, vamos tentar aí, assegurar a nossa vaga, a gente não vai sentar, na nossa vantagem não, a gente vai para cima, vamos tentar ganhar esse jogo, e aí vem o levantamento, toque, tá lá, aí ó, gol do São Paulo, é o primeiro gol, de Robert Martínez, no nosso time, ele que chegou aí, recentemente, está voando, jogando muito bem, é um jogador um pouco veterano, mas ele veio aí, para arrumar um pouquinho, o nosso meio de campo, e faz um lindo gol, de cabeça, seu primeiro gol, 1x0 para o São Paulo, e aí vem a equipe do Santa Fe, tentando ir para o ataque, a gente recuperou a bola, Cueva, tocou para o Lucas Fernandes, Cueva de novo, Lucas Fernandes, abriu aqui na ponta, a bola para o Reinaldo, viu o cruzamento, Camargo ficou com ela, São Paulo aperta, a marcação, Arthur, procura alguém para sair jogando, não consegue, a bola rebatida, sobrou, e o gol de novo, Gol do São Paulo, igual como foi lá na Colômbia, a gente começa com tudo esse jogo, o João Martínez recuperou a bola, Lucas ajeitou, e o Preciado, quando ela sobra aí para ele, é só ir para o abraço pessoal, 2x0 para o São Paulo, uma vitória importante, já classificado, posso cravar, que nós já estamos classificados aí, nesse jogo, é o levantamento, o São Paulo continua indo para cima, e o Rogério finalizou, a bola acabou indo para fora, tiro de meta, e aí, a gente pula para o finalzinho do primeiro tempo, o Santa Fe ainda tenta fazer alguma coisa na partida, Luizinho Paulista faz o passo, o chute, não entendi aí, a bola acabou indo para fora, tiro de meta pessoal, e aí vai o São Paulo de novo, o Cueva levantamento, toque o gol, gol do São Paulo, é de Lianco, ele faz, é outro, que também faz o seu primeiro gol, nos profissionais, é com a camisa de São Paulo, Luanco, jogador formado, nas categorias de base, em Cotia, faz o seu gol, 3x0 para o São Paulo, mais do que classificado, linda atuação do nosso time no Morumbi, repetindo, ótima atuação que a gente fez, na partida de ida, no jogo lá na Colômbia, e como o jogo já está decidido, eu não vou correr riscos nenhum, eu vou tirar os dois jogadores, que estão com o cartão amarelo, o Buffarini e o Rodrigo Caio, vou colocar o Auro, e o João Schmidt, são as duas opções aí, que eu faço, de mudança para o nosso time, porque já está decidido, então eu não vou correr o risco, de perder um jogador expulso, para jogar as quartas de final, já estou pensando lá na frente, então, já tirei jogadores aí, que já tem cartão amarelo, do nosso time, e aí vem o Santa Fe, tentando vir para cima ainda, tentando o golzinho de honra, Guzman, tocou a bola, chega ali no Antico, Antico para o outro Antico, são dois Anticos, que estão jogando, tocou para o Maldonado, o Maldonado, rolou mais atrás para o Estrada, o Santa Fe começa a trocar passes aí, Estrada, tocou no meio, para o Tico, Luizinho Paulista, rolou no meio, e o Marcinho defendeu, o Jefferson, depois cortou, aí o Leandro, lance perigoso, e aí Cláudio, o Maldonado estava fora, estava impedido, pessoal, e aí a gente vai mexer no time de novo, vamos tirar aí, o Robert Martins, que voou também, foi muito bem no jogo, vamos colocar o Wesley, é a nossa última alteração, e a gente pula para o final do jogo, uma tentativa ali, do Wesley de cabeça, quase o quarto gol do São Paulo, e aí o Juizão, encerrou a parada, pessoal, final de jogo, um atropelo do São Paulo, dois atropelos, terminamos o final, de um placar agregado, de 6 a 1, e estamos aí, classificados, para as quartas de final, da Copa Libertadores, e a gente vai jogar, contra a equipe do São Lourenço, nas quartas de final, pessoal, jogo complicado, primeira partida, nós vamos ter agora, uma mudança, de postura, porque a primeira partida, é no Morumbi, a segunda, será lá, em Buenos Aires, então, a gente vai ter que tentar, fazer o placar, dentro de casa, e ir lá, para o segundo jogo, tentar, chegar lá no segundo jogo, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais precavido, jogo difícil, mas em compensação, jogo bom, você não perde, por esperar, continue ligado, nos nossos vídeos, para poder acompanhar, essa série, então, é isso pessoal, muito obrigado, por você ter acompanhado, esse vídeo, se você gostou, não se esqueça, de explicar no gostei, se você é novo, se é muito bem-vindo, se inscreva, no nosso canal, e seja você novo, ou antigo, não importa pessoal, vamos compartilhar, vamos compartilhar, os vídeos, para a gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado, por tudo, não se esqueçam, de se você quiser, virar um jogador virtual, de futebol manager, assiste o videozinho, que saiu recentemente, no meu canal, se você não sabe, qual o vídeo que é, vai na descrição, desse vídeo, tem o link lá também, para você clicar, assistir o vídeo, e fazer aí, a sua inscrição, para participar, das minhas próximas, duas séries, que vou fazer, aí de futebol manager, 2017, você não perde, por esperar, vai ser muito legal, pessoal, muito obrigado, por tudo, aquele super abraço, e até mais, tchau, tchau, e aí, Tchau, tchau.